Foi difícil ganhar dinheiro com a pecuária em 2023, não é mesmo? Mas tem gente que ganhou. É o caso da Fazenda Reunidas, um projeto de recria em Teixeira de Freitas, na Bahia, que alcançou a rentabilidade de R$ 2.200 por hectare em um dos piores anos de preço para a pecuária. A Reunidas foi destaque da revista DBO em junho de 2021, porque migrou do eucalipto para o boi em busca da maior lucratividade. Quem vai dar a receita de sucesso é Danilo Oliveira, consultor da Reagro, empresa que ajudou no processo de transição e que acompanha o projeto de perto até hoje. Seja bem-vindo, Danilo. Para a gente é uma satisfação estar aqui, mais uma vez, para trocar experiências, para ajudar o produtor, Carol. Estou à disposição. Danilo, como a Reunidas conseguiu esse resultado? Foi um conjunto de fatores. Quando a gente abre o ano, Carol, a gente abre o ano fazendo um planejamento estratégico, orçamentário, com algumas decisões que precisam ser cumpridas. E essa Fazenda conseguiu acertar o time das decisões e executar o planejamento de uma forma corretíssima. Vamos falar que ela não acertou 100%, mas 95% do que a gente planejou para o 2023, ela conseguiu cumprir. E essas estratégias têm estratégias desde a compra, desde o manejo, desde a parte de mão de obra. São vários, são um conjunto de estratégias que a gente já linkou e essas fazendas conseguiram cumprir com esse planejamento. Dentro desse planejamento, essa é uma fazenda que trabalha com a questão da Bolsa, do mercado futuro. Que estratégia o produtor usou para travar os preços na Bolsa? Em que época ele se protegeu? Quando a gente percebeu que a rouba vinha numa descida forte, o que a gente fez? A gente usou o mercado futuro através de uma corretagem, alguma empresa que faz essa operação através de corretores, e nós nos protegemos da queda. Então, a gente mandou esses animais para um boitel, com um confinamento alugado, que a gente aluga a engorda, terceiriza a engorda, e fizemos a trava de preço usando a Bolsa de Valores. Então, ali no fevereiro, março, que a gente estava caminhando para uma descida forte na rouba, a gente conseguiu se proteger de todas as nossas vendas futuras. Por quê? Porque a gente já sabia quais seriam as datas que a gente ia ter que comercializar o gado. Então, a gente pegou o planejamento do nosso computador e só fez a venda futura se protegendo de preço. Então, nós tivemos venda no ano passado, que no mercado físico, no momento da realização do negócio, estava R$220,00 a rouba, R$225,00 a rouba, e nós conseguimos nos proteger no R$285,00 a rouba. Então, isso mostra R$60,00 por rouba comercializada. Se a gente parar para pensar que a fazenda vendeu, em uma média, os animais entre 14 e 15 arrobas, a gente está falando aí na ordem, só de agregação de valor e coisas de R$900,00. Então, assim, é muito dinheiro que a gente deixe de ganhar ou que a gente coloca isso em risco se a gente não se proteger. Danilo, sabendo por quanto se venderia os animais, isso ajudou a traçar uma estratégia de reposição? Ou seja, como é que funcionou a compra de bezerros na fazenda? Fala um pouquinho disso para mim, já que é um projeto de recria. Essa fazenda, como ela decidiu fazer as travas de preços, então, assim, a gente conseguiu fazer trava de R$280,00 quando o mercado dava R$220,00. Só que o bezerro, ele acompanha, né? Geralmente, ele acompanha o preço do boi. Então, o bezerro, ele veio caindo e a gente veio comprando esse bezerro no mercado físico, né? Sempre tentando comprar um bezerro mais leve, porque a fazenda adota uma estratégia nutricional na recepção desses animais, para a gente produzir um arroba dentro da fazenda de R$100,00 a R$110,00, em vez de comprar um arroba pronta por R$250,00, R$260,00. Então, a gente lança a mão da nutrição nesses primeiros 60 dias desses animais aí na fazenda, né? Trabalha aí mais ou menos com um quilo de ração, formulada pela gente lá, seguindo as exigências nutricionais básicas. E aí, com isso, a gente não perde desempenho desses animais que chegam mais leve dentro do sistema e consegue pagar menos ágil, né? E aí, o que a gente traz? Como 70% do resultado de uma fazenda de recria está na compra, né? Comprar bem, a gente garante, assim, a nossa margem, né? Então, essa fazenda travou na queda do preço da sua mercadoria e, como a mercadoria ficou barata no mercado físico, a gente conseguiu comprar bem, né? Então, a gente aproveitou das duas pontas do mercado aí para tentar aumentar essa lucratividade. Agora, detalha para mim esse nível de suplementação que foi usado para esses animais que foram comprados mais leves ganharem o peso ideal. É, a gente faz um protocolo sanitário na recepção desses animais, identifica tudo certinho e a gente trabalha, geralmente, com um quilo de ração para bezerro, né? Então, se é uma ração que vai ter seus 18 a 22% de proteína bruta aí, dependendo da época do ano que a gente trabalhar, e a gente preocupa muito em área de coxo, não só com a ração. E a ração é a base de milho, soja e núcleo, a maioria, um pouquinho de ureia. O grande lance que eu vejo, Carol, é que a turma erra no prato do boi. Então, fazer o coxo ajustado para que esses animais tenham acesso com conforto é o que, na minha opinião, garante o resultado em ganho de peso, entendeu? E que manejo de pastagem essa fazenda adota para aumentar esse GMD, esse ganho de peso e a taxa de lotação, Danilo? Qual é o manejo que ela adotou desde o processo de transição? Essa fazenda tem duas acertadas, na minha opinião. Primeiro é na gramínea. Então, a gente hoje trabalha com a fazenda 95% no MG5, que é uma braquiária híbrida, que a gente consegue ter altas taxas de lotações e altos GMD nessa braquiária. Então, com isso, a gente consegue colocar mais animais por hectare. E essa fazenda também faz, no mínimo, dois treinamentos de manejo de pastagem para a sua equipe. Então, assim, não adianta eu ter pasto. Eu tenho que saber colher o pasto. E para isso, a gente tem que treinar os vaqueiros, a turma que está no dia a dia. Porque, às vezes, o pasto tem que ser trocado amanhã. Ele não pode esperar três dias para trocar. E aí, no treinamento, é onde a gente alinha o momento certo de trocar, a hora certa de diminuir a lotação, o momento correto da gente respeitar a planta, que é no início das chuvas, por exemplo, que a gente tem o famoso broto, a brotação, a gente precisa trabalhar de uma forma que o manejo nessa fase de brotação seja estratégico no ponto de vista de manter o desempenho dos animais ou aumentar o desempenho e não prejudicar a planta. Então, para isso, Carol, não tem jeito. A gente tem que treinar a equipe para manejar a pasta. E essa fazenda é uma fazenda que o manejo, o cara que maneja o pasto, treinado por nós, é um cara que está, assim, top 5% dos vaqueiros no Brasil. É um cara muito criterioso para alterar o gado nos módulos rotacionados. Então, é uma fazenda 100% rotacionada. Tem um silvio pastoril nela também, mas isso não entrou no resultado da pecuária. Só que lá o grande lance é treinar a equipe. A equipe é muito treinada e muito competente para fazer o boi colher o pasto na hora certa. Essa é uma fazenda que também faz adubação? Essa fazenda, em 2023, a gente escolheu 10% da área para a gente adubar. Com 10% da área para a gente adubar, não dá uma pressão tão forte na equipe, né? Porque, assim, quando eu adubo uma fazenda muito grande, eu vou ter que, primeiro, preparar o dinheiro para me colocar o boi para comer, porque não adianta nada adubar sem não aumentar a lotação, porque quem paga a conta é o boi. Então, nós escolhemos 10% da área, adubamos e chegamos em uma lotação cinco vezes mais do que a média das fazendas brasileiras. Então, assim, a média das fazendas brasileiras trabalha com uma UAR. Nós chegamos a colocar nesse módulo que nós rotacionamos, que nós adubamos, né? Que é tudo rotacionado. A gente chegou a colocar 5 UAR, né? Então, assim, a adubação, na minha opinião, ela é viável e, na minha opinião, é o futuro da pecuária. Por quê? Nós vamos ter que construir uma fazenda em cima da outra, entendeu, Carol? Por quê? Os custos não param de subir. Eu vou ter que colocar mais boi por hectare para conseguir pagar a conta, porque eu não vou conseguir comprar mais terra, porque terra hoje está muito cara, entendeu? Então, a adubação, ela vai ter que começar a ser falada e ser utilizada nos projetos que querem manter a lucratividade crescente do negócio, mesmo num ano muito ruim, né? Mas a adubação, ela é uma estratégia cara, né, Danilo? Então, é ideal que ela seja usada somente em casos onde o risco é controlado, como na Fazenda Reunidas? Com certeza. Por isso que nós, em vez de adubar 100% da fazenda, nós adubamos 10%, né? Para diluir o custo, para o caixa não sofrer muito, né, com essa remoção do dinheiro para comprar o adubo, e para a gente conseguir também manejar o pasto adubado, porque isso era novidade na fazenda, né? Então, a gente foi e estamos subindo de degrau a degrau. A ideia desse ano, por exemplo, é adubar 30% já da fazenda, né? Para a gente já começar a aumentar a questão mais ainda da lucratividade por hectare. Essa fazenda, para você ter noção, Carol, esse ano de 2024, ela está orçada em R$3.300 por hectare, né? Então, assim, nós estamos prontos para entregar mais dinheiro num ano também que é desafiador. O 2024, na minha opinião, está sendo pior do que o 2023, né? Então, a adubação, ela é viável, só que tem que ser bem utilizada para você não queimar a tecnologia, que muita gente usa errado ou faz errado, por isso que, às vezes, fala que é inviável, entendeu? Olhando, assim, para o histórico dessa fazenda, a gente percebe que é uma fazenda que se preparou para um momento de crise, né, Danilo? Ela estava preparada, ela fez gestão, ela aprendeu a fazer gestão. Mas é possível se proteger de um momento de baixa, como a gente teve em 2023, de uma hora para outra? Ou seja, e por onde o produtor pode começar esse processo? Na minha opinião, primeiro é ter um planejamento do ano, né? E entender quais são as variáveis que mais atrapalham no resultado dele. Então, um é preço, e a gente sabia que a gente vinha agora de um descarte de vaca, já estava desenhado por vários analistas, que esse descarte de vaca ia ser muito intenso em 2023, né? E ainda vai ter, ainda, esse descarte de vaca em 2024, agora, no primeiro semestre, né? Está tudo desenhado aí pelos analistas. Então, a gente sabia que o preço da rouba, quando a oferta aumenta e o consumo não está tão cunjante, existe uma tendência de sobrar carne no mercado. E isso afeta o preço do produto que a gente vende. Então, no planejamento nosso, o preço, ele determina muito a nossa margem. Então, a gente virou para o nosso cliente, falou assim, vamos proteger o preço do 2023? Então, assim, o mercado futuro estava nos mostrando ainda um arroba de 280, 270, ele topou a ideia e nós nos protegemos, né? Então, a gente fez uma trava que gasta R$1,00 por arroba para se proteger, né? Então, você pensa no animal, por exemplo. O animal aí, o valor médio dos nossos animais no ano foi R$3.200 a R$3.500, né? Então, imagina você gastar R$14,00 de seguro para proteger uma possível queda de R$400,00, de R$500,00 no seu produto. Então, assim, o primeiro passo é montar um planejamento, o segundo passo é abrir uma conta numa corretora, o terceiro passo é começar a fazer devagar, pouco, né? Não precisa fazer com 100%, mas comece a fazer com 10%, com 15%, para que você consiga ir aprendendo as tecnologias que vai garantir você no negócio, entendeu? Travar a boi, Carol, na minha opinião, fazer mercado futuro, obedecer uma linha de pensamento no momento da queda de preço, o que vai determinar, na minha opinião, se o cara vai ficar ou não na atividade. Imagina quantas pessoas não saíram da atividade em 2023. Agora, para 2024, Danilo, o que você espera para esse ano e como fazer um planejamento, uma gestão para essas fazendas para ter bom resultado em 2024 e nos próximos que virão, né? Que com certeza a gente vai ter uma reversão de ciclo aí. Sim, 2024, na minha opinião, é um ano de comprar bem, encher as fazendas, né? De arroba barata, para tentar surfar na onda da alta dos 25 e dos 26, que também está desenhada para acontecer. Então, é um ano de encher as fazendas. Mas, para mim, encher as fazendas, eu tenho que ter pasto e gestão para mim não afetar o fluxo de caixa, né? Então, eu vou ter que treinar a minha equipe. Então, assim, quem não treina a sua equipe, na minha opinião, tem que começar a treinar. E aí, um dos treinamentos que eu gosto demais é o treinamento de manejo de pastagens, porque reflete diretamente na produtividade da fazenda, né? Reflete diretamente no ganho de peso dos animais e na taxa de lotação dessa fazenda, né? Então, o manejo de pastagem, eu acredito, tem que ter dois, três treinamentos por ano, né? A gente é uma empresa de consultoria, mas a gente também é uma empresa de ensino, reagro, dá treinamento no Brasil todo. Então, a gente pega essa expertise nossa e usufrui para dentro da fazenda, né? Com esses treinamentos. É um ano que a gente não tem jeito. Nós não vamos poder ficar segurando animal descarte. Ah, eu vou segurar o animal porque eu vou esperar o preço subir. Não espere o preço subir. Já vende e já faz alguma alternativa com esse dinheiro. Ou paga uma conta com juros alto, né? Ou investe na sua equipe. Ou compra alguma estrutura dentro da operação que vai te diminuir seu custo. Por exemplo, a nutrição, que é um dos principais custos da pecuária de corte. Será que não é o ano de eu fazer uma nutrição mais barata através de uma fábrica de ração dentro da fazenda? Montar uma estruturazinha de fábrica de ração, né? Então, hoje, 2024 é um ano que, na minha opinião, vai exigir muita gestão porque a gordura foi queimada em 2023 e em 2024 o cara não está entrando com caixa. O caixa da operação já está bem sofrido lá do 2023 porque o preço da sua mercadoria reduziu na ordem de 50%. Agora, quanto ao mercado futuro para a gente encerrar, Danilo, que dica você daria para quem tem medo ainda de operar na Bolsa? A dica é começar começar a devagar e começar com poucas arrobas, né? Ou com poucos contratos, né? Eu acho que a pessoa tem que estar atenta às coisas que não precisa eu, às vezes, fazer um desfalto no meu caixa que, na minha opinião, pesquise sobre o consumo de carne, pesquise um pouco sobre dólar, pesquise sobre exportação, entenda do mercado de oferta, quando que o nosso produto é mais ofertado no mercado, que é agora no final de abril e maio, né? Entenda como estão as escalas dos frigoríficos, se estão alongando, se estão diminuindo, né? Então, assim, eu acho que o produtor precisa estudar um pouco mais esses itens, fazer uma conta depois numa corretora de dar confiança dele, né? Para depois começar a operar algum contrato, né? No mercado futuro para se proteger. Então, assim, tem muito dever de casa que dá para a gente fazer sem gastar. Quer pesquisar, por exemplo, que hoje a internet está aí para todo mundo, entendeu? Os eventos presenciais, né? Está aí, né? Tem cursos online de tudo quanto é coisa que a gente imaginar na nossa cabeça. Então, acho que o produtor precisa se profissionalizar mais, ler mais, fazer mais amizades com pessoas que ele considera ser mais entendidas do que ele, né? Sobre o assunto da sua opinião, que no caso aqui é o mercado futuro do bolo, né? Então, eu... Essas seriam as dicas que eu estaria dando aos produtores aí para o 2024. Danilo, eu gostaria de agradecer a sua participação no DBO em Foco. Obrigada pela entrevista e pelas dicas para o pecuarista. Eu que agradeço, Carol. Estou à disposição. Para a gente, é uma satisfação enorme poder ajudar, né? A pecuária nacional, principalmente nesses momentos difíceis, né? Eu acho que o grande diferencial é esse, fazer do limão uma limonada. Mais detalhes dessa entrevista você confere na edição de abril da revista DBO. Lembrando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, no portal DBO e no YouTube. Não esqueça de seguir, compartilhar e dar seu like. Obrigada! Você que gerencia fazendas, veterinário, zootecnista, agrônomo ou pecuarista? Qual é o custo da sua arroba produzida? Quantas arrobas tem produzido na sua propriedade por hectare ano? O planejamento estratégico de suplementação do seu rebanho está gerando resultados econômicos crescentes no seu sistema de produção? Você já fez uma análise de viabilidade econômica e de risco do seu negócio? Tem utilizado ferramentas gerenciais visando o aumento de produtividade da sua fazenda? Quer aumentar a sua lucratividade e os seus indicadores como taxa de desfrute a rouba produzida por hectare ano? Taxa de lotação? Venha para o nosso curso de gestão na pecuária de corte do reágua. Serão abordados temas como nutrição, reprodução, sanidade, gestão de projetos, gestão de pessoas e equipes e gestão financeira e econômica. Você não se arrependerá. Venha para o nosso curso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL